Caruaru, Caruaru, Caruaru Nelson Barbari é um gigante da história de Caruaru, o primeiro nome e por isso também o destaque de ser a pessoa que se dedicou a conhecer a história da nossa cidade na reconstrução, digamos assim, dos documentos históricos que ele dispunha naquela época até meados dos anos 90. Nós que somos da área de história, nós temos ele como mestre, como homem que foi quem teve acesso aos primeiros arquivos, às primeiras documentações e também muita história oral que ele ouviu e transformou isso em livros. Mas tem um fato que ele mesmo conta em um dos vídeos que eu acho muito interessante. Um encontro ocorrido em fevereiro de 1957 e esse ano, 1957, foi celebrado o primeiro centenário da nossa cidade, Caruaru. Nelson já escrevia para os jornais da época, artigos, assinava colunas, etc. E como um homem boêmio que era, ele também teve um laço de amizade com outro grande nome, outro gigante da cultura caruaruense, que é o nosso mestre, compositor e amigo, Onildo Almeida. E aí, nesse relato em vídeo, numa das suas entrevistas, Nelson conta que em fevereiro de 1957, Onildo apresentou a ele ninguém mais, ninguém menos que o rei de Baião. Naquele momento, em fevereiro daquele ano, estava em andamento o projeto que iria fazer uma homenagem musical a Caruaru, por iniciativa do próprio Luiz Bozaga, que ouviu a música Feira de Caruaru. E eu, particularmente, denomino a Feira como a música da Feira, é um catálogo de parte do que nós temos na nossa Feira. Eu sofri de um casal de Feirantes e sobre Feira eu me sinto muito à vontade para a gente falar. Estão relacionados em torno de 53 itens na Feira, na música da Feira, e, enfim, caiu no gosto popular desde o primeiro momento. Mas aí o disco, naquele tempo, era o chamado LP, que tinha dois lados, uma música de cada lado. E para o lado B do disco, o próprio Onildo me contou isso numa entrevista que tenho gravado em casa, que ficou naquela preocupação sobre como fazer o lado B do disco, relatando a história de Caruaru. E aí, quando a gente fala sobre o relato da história de Caruaru, a peça-chave de tudo é exatamente Nelson Barbário pelo pioneirismo do trabalho dele. E aí, Nelson nos conta que houve um encontro em fevereiro de 57, num restaurante que havia aqui na cidade de Caruaru, na esquina da Vigário Freire, com a Avenida Rio Branco. E aí o Onildo chama Luiz Gonzaga. E, para não ficar repetitivo, mas ele conta em detalhes. É muito interessante, até engraçado também, a forma com a qual Luiz Gonzaga fala a ele sobre a música que ele quer homenagear a Caruaru. Que, inclusive, tem uma repetição em diversas músicas que homenageiam cidades, falando em vitória, glória e memória. E o Nelson, com a simplicidade que tinha, dizia, mas eu não sou o compositor, eu não sou o nome da música. Minha história, minha proposta, melhor dizendo, é a gente fazer livros com a narrativa dos fatos históricos. E aí Luiz Gonzaga, na genialidade de ser o rei do baião consagradíssimo, já naquela época, disse, não, mas a gente vai fazendo o seguinte, eu dou o ritmo e você vai fazendo os versos, que chamam, tecnicamente, da boneca. No final, a gente vai arrumar exatamente os textos. E aí, a narrativa de Nelson, eu achei genial. Quando Luiz Gonzaga disse, mais ou menos o seguinte, e aí Nelson, com o lápis nas mãos, quem conhece o meu Nordeste, certamente é de saber que Caruaru do Bonito há 100 anos veio nascer. Para mim, particularmente, foi um estalo de genialidade entre esses três grandes nomes, Luiz Gonzaga, Aguinho do Almeida e o nosso Nelson Barbário. A música foi aprovada na hora, ela entra no lado B do disco e ali começou uma parceria musical muito boa, muito produtiva, não só para Nelson Barbário, mas também para a nossa cidade. Prova disso é que, ao todo, o Luiz Gonzaga gravou nove músicas do nosso grande Nelson Barbário. A música Capital do Agreste foi um sucesso, continua sendo até hoje. Eu mesmo já utilizei nas minhas aulas diversas vezes para explicar aos alunos, de uma forma bastante resumida, os personagens que estão relacionados naquela música de autoria do Nelson. No ano seguinte, 1958, devido ao sucesso desse disco, a parceria Luiz Gonzaga, Onildo Almeida e Nelson Barbário, Luiz Gonzaga, e eu tenho esse LP, Luiz Gonzaga E desse disco, são oito músicas, quatro de cada lado, e o que é interessante, das oito músicas, três são assinadas por Nelson Barbário. Um outro detalhe, poder mais interessante, é que na contracapa desse disco, é um texto bem grande e o texto é exatamente assinado por Nelson Barbário. No final do texto, ele diz uma frase da caixa interessante. O texto foi feito a pedido do próprio Luiz Gonzaga, mas numa linguagem extremamente matuta, regional, primitivo. Isso é um capricho diferencial naquele disco. A amizade entre os dois evoluiu, se solidificou, até o momento que chegamos no ponto, digamos, no ponto alto da relação artística e musical entre Nelson Barbário e Luiz Gonzaga, que foi a composição A Morte do Vaqueiro. E tem um contexto no entorno dessa música, um pedido de Luiz Gonzaga a Nelson para homenagear o primo dele, Raimundo Jacó, que infelizmente foi covardemente assassinado no município sertanejo de Serrita. No ano de 1970, Luiz Gonzaga, para homenagear o primo, criou a Missa do Vaqueiro, que até hoje é uma expressão muito forte no calendário cultural de Pernambuco, um evento que tomou proporções gigantescas. E Nelson, com toda a sua sabedoria e a simplicidade que lhe era peculiar, na residência dele, ali na esquina da Praça Nova Euterpe, vizinho a residência do pai dele, o João Barbário, ele compôs exatamente os versos de A Morte do Vaqueiro. A gente tinha uma alfaiataria na rua 15 de novembro, a residência. Depois, o pai de Nelson constrói a casa ali no final da Vidal de Negreiros. Infelizmente, virou estacionamento com coisas no Brasil, né? E Nelson morava num sobrado ao lado. A estrutura ainda existe, tem uma placa lá, sinalizada, que ali ele residiu. E foi ali onde foi composta a música, o clássico nordestino, que é a Morte do Vaqueiro. Quando começa a parceria, o Gonzaga conta, então, a história do primo, o primo Raimundo Jacó, que é assassinado, e sentia a necessidade, ou melhor, a ausência da justiça. Então, encontra em Nelson, uma pessoa ideal para contar aquela história. Então, a música nasce ali, com os acordes de Gonzaga, e uma letra fabulosa, né? Acho que é um patrimônio nordestino, né? Aquela música. E a música fica tão emocionante que Gonzaga tenta gravar mais de uma vez e não consegue. Você emociona e tudo mais. Isso está no documentário que eu vou recomendar para vocês. É um documentário obrigatório de se assistir, que conta toda a vida de Nelson Marbalho. Muitas coisas são contadas por ele, em voz e imagem. O Morte do Vaqueiro, até hoje, é uma das mais importantes músicas da discografia de Luiz Gonzaga. Eu já escutei personagens da agradeza de Fagner, de Alcio Valença, de Jorge de Altinho, muita gente boa. Os grandes nomes da música brasileira cantando A Morte do Vaqueiro. Uma música que, ela é recheada de sentimentalismo, né? De saudade, o aboio, a expressão que o Nelson coloca na música, né? Do Chocairo, lengo-tengo, lengo-tengo, lengo-tengo. Só aquela frase ali, ela já exprime em todo o contexto do que é a cultura nordestina, a cultura dos vaqueiros, dos boiadeiros e essa homenagem extremamente direcionada a uma pessoa que tinha também o DNA de Luiz Gonzaga, por isso torna-se grandiosa na história dele, que não foi uma... não é uma inspiração à utopia, mas sim um fato real que Nelson, com toda a sua sabedoria, com esses requintes de genialidade, transformou numa que é uma das mais importantes e belas músicas, usando uma linguagem mais antiga, do cancioneiro brasileiro, e é um dos destaques na obra de Luiz Gonzaga. Eu tenho diversos discos de Luiz Gonzaga, também CDs, que são compilações dos sucessos dele, e em todos eles têm a música A Morte do Vaqueiro. Toda pesquisa, toda produção literária, ela é suscetível de interpretações, de correções, às vezes, não tem o menor problema. A história, a cada dia, com descobertas, mas no caso de Nelson, né? Ele nos entrega, ele não se escreve nada sobre Caruaru sem ter como fonte primária, obrigatória, Nelson Barbari. Tudo que ele fez, ele foi autodidata, né? Autodidata. Então, como o pai dele achava, né, que ele não precisava estudar, ele só vem ser alfabetizado por uma irmã, depois, e já jovem é que ele frequenta uma escola noturna, né? Mas ele foi também jornalista, foi pesquisador, lexicógrafo, foi músico, né? Bom, o nosso compositor, e, acima de tudo, historiador, tudo isso, cronista, tudo isso, Nelson foi autodidata. Eu estou como um amulangueiro, defensor da cultura popular desse país, que é Caruaru. E eu me sinto honrado em dizer que eu recebo, mesmo Nelson Barbari no andar de cima, eu recebo os fluidos do amor que ele tinha e que a família tem por Caruaru. Isso significa que Nelson Barbari, ele é imortal. Nelson Barbari é Caruaru. Nelson Barbari é do país de Caruaru. Na exandância do mestre, com o boi fazendo suas alegorias na cidade, muitos encontros aconteceram do mestre Jacino, mesmo antes do mestre Jacino, com o Zé Pintor, com o mestre Alfredo, esse boi já teve muitas histórias com o Nelson Barbari, o que foi um grande mito dado de Caruaru, da cidade de Caruaru. Então, o boi tira tema, Nelson Barbari, Caruaru, essas histórias se confundem. Eu, depois da estrada caminhada, já peguei o caminhar do mestre Jacino, mas, com certeza, a edificação desses cruzamentos de histórias foi de muita valia para Caruaru. Nelson Barbari, mestre Jacino, Alfredo, Zé Pintor, Caruaru, isso deu um caldo muito positivo e dá ainda hoje. De modo que, nas histórias contadas e cantadas, está Nelson Barbari, tira tema, fazendo parte desse contexto. Quando criança, meu pai obrigava a mim e a meu irmão, que tínhamos quase a mesma idade, a fazer a leitura do jornal para ele, aos dias de domingo. E nós acompanhávamos esses trabalhos, tanto no Jornal da Defesa, como no Vanguarda, e também em outros da época, como a Voz do Agreste, que foi outro jornal que também fazia essas publicações. Era muito interessante aquela leitura, porque ele sempre foi uma pessoa que escrevia da maneira que as pessoas falavam. E isso é uma forma de também resgatar a linguagem da pessoa comum, como se diz geralmente, embora eu não goste da expressão. Mas essa maneira de Nelson Barbari escreve aquilo que a pessoa dizia, e do jeito que a pessoa dizia, era bastante interessante. Mesmo que fosse um palavrão, mesmo que fosse uma palavra dita de forma errada. Por isso, o seu trabalho é um trabalho diferenciado. A exemplo, ele era uma pessoa que gostava de entrevistar o feirante, de entrevistar um repentista, de entrevistar uma pessoa que estava tocando sua viola no meio da feira de Caruaru. As pessoas mais simples do seu cotidiano, nessas pessoas entrava um mecânico, entrava um engraxato, entrava um policial, entrava uma trabalhadora doméstica. Enfim, ele se envolvia com o seu trabalho, com a sua pesquisa, com todas as categorias sociais. Ele não foi um escritor da elite. Nelson Barbari foi sempre um escritor do povo. O que ele queria resgatar na memória histórica de Caruaru é o povo de Caruaru. Era a presença dele, os usais, né? Porque ele ia sempre, não era constantemente, mas ia partir, ia ser os usais. E depois do usais, eu ficava lá conversando, passando as histórias que ele viveu, né? E era uma missão muito grande. Uma coisa que ele contava muito engraçado, é que, antigamente, na festa do comércio, as pessoas levavam cadeira, os meninos levavam cadeira para colocar no passeio, no quem me quer, para o passeio. E ele disse que arranjou a namorada e com vergonha para levar a cadeira para a cabeça. Caruaru, de Vila Cidade, foi seu vasto mundo e seu país, onde pôde pesquisar com vontade, escrever, trabalhar e ser feliz. Estudando de major a coronel, mais de 100 livros, pondo no papel um marcante sobre major Simval. E, tecendo luas a seu trabalho, eu afirmo que é Nelson Barbalho, de Caruaru, o filho imortal. Do agreste, fez a cronologia com Gonzaga, a morte do vaqueiro. Não deixou de registrar o que colhia no viajar para o Pernambuco inteiro. Trouxe casos do povo, meu povinho, como ele chamava com carinho, os nascidos em seu torno natal. E, assim, sem ter medo de ato falho, eu afirmo que é Nelson Barbalho, de Caruaru, o filho imortal.